Música A CIDADE NOVA 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 A gente do colorado já lançou, já começou a disputa dele Na contramão pulou, dobrado, picado, abre as palmas a ele A gente do colorado já lançou, já começou a disputa dele A contramão pulou, dobrado, picado, abre as palmas a ele Salve as palmas a ele O trigo funcionou, o corteio me engasgou Vai lá, vai lá Diego, Rafael, um, dois, três Começa a disputa dele, é bruto de barra E aí Vai lá, vai em pobre, vai em cada palmas Amém